Oi, como a gente sabe, toda coleção tem um início, um porquê, uma inspiração. E essa coleção que a gente vai apresentar agora, ela se chama Fusion, e que não deixa de ser uma homenagem a tudo que a gente está vivendo num momento bem revolucionário do nosso país. O que acontece? A gente trouxe o universo de uma mulher independente, batalhadora, que trabalha, que tem sua família, e que à noite sempre gosta de sair, seja para encontrar com o marido, com o namorado, com as amigas, e, portanto, ela tem uma vida social bastante ativa. Ela gosta de viajar, ela conhece o mundo, ela se interessa por música, se interessa por arte, e daí a gente trouxe alguns clássicos, como, por exemplo, na parte mais romântica, a gente trouxe o nosso Poá, certo? Na parte mais selvagem, que tem já a pegada Rock'n'Roll, que querendo ou não também é característica da marca, a gente trouxe a Uncinha. A gente tem também uma estampa desenvolvida por nós, super interessante, super diferente, que eu tenho certeza que vai encantar bastante. A gente tem também uma estampa desenvolvida por nós, super interessante, A gente tem também uma estampa desenvolvida por nós, super interessante, super interessante, super interessante, super interessante, super interessante, super interessante, Obrigado.